A Última Grande Onda, Meu Capitão É com esta frase que, nas redes sociais, Anna Westerlund se pronuncia pela primeira vez sobre a morte do marido. A ceramista de 41 anos é mãe dos quatro filhos mais novos de Pedro Lima. O casal planeava dar o nó em 2021, é com grande dor que escrevo estas palavras, o Pedro sempre foi um homem de família e nunca foi de baixar a guarda perante as adversidades da vida. Tudo o que estava ao seu alcance sempre cumpriu com um rigor único. Escreve Anna, a mulher de Pedro Lima fez questão de desmentir publicamente que a família estava a viver dificuldades financeiras, como chegou a ser noticiado. Não atravessávamos nenhuma dificuldade financeira nem vivemos nenhuma crise familiar. Estávamos unidos, como sempre, a vivermos este momento de grande instabilidade mundial que se repercutiu e repercuta em todos nós de forma mais ou menos violenta, pode ainda ler-se. O Pedro é o amor da minha vida, um homem responsável, terno, presente e dedicado. O Pedro foi certamente surpreendido pela própria dor que naquele momento lhe terá sido insuportável. A vida também nos surpreende com momentos trágicos. Levou-nos o amigo, o profissional, o marido e o pai excepcional que todos conhecemos. Guardo 20 anos de uma eterna história de amor e resta-me pedir-vos que respeitem a família neste momento de dor, conclui Anna Westerlund. Pedro Lima e Anna Westerlund têm quatro filhos em comum, Ema, de 15 anos, Mia, de 13, Max, de 10 e Clara, de 3 anos e meio. O ator é ainda pai de João Francisco, de 20 anos, fruto do casamento com Patrícia Piloto. O ator é ainda pai de João Francisco, de 20 anos e meio.